Pessoal, vou te fazer uma pergunta pra te mostrar pra você o tanto que a teoria é importante, que prática sem teoria não rola também, tá? Você tá fazendo um sistema de estoques, bacana? Aí você comprou três produtos a R$10, certo? Quanto saiu cada um? R$3,33, né? Então você vai requisitar no estoque lá, você requisita R$1,33, R$2,33, R$2,33. E esse um centavo aí, o que você faz com ele? Hum? Como é que você faz? Ah, sai no primeiro? Sai no último? Né, eu não sei, né? Ah, o primeiro a sair, o primeiro a entrar no Peps, Zeps, né? Então veja bem, existe processo, existem métodos pra você trabalhar com esse tipo de coisa. E isso aí não tem nada a ver com prática não, tem a ver com teoria, com engenharia de software mesmo, pra você entender, tá? Nesse caso aí a gente vai usar uma metodologia que chama Simplex, que resolve isso facilmente, que é uma apropriação por percentual de acordo com a mágica que você vai retirando, tá? Então o que eu quero dizer pra você é o seguinte, eu tenho falado muito de prática, aí as pessoas acham que não precisa estudar, não precisa fazer faculdade, não, não é isso não, tá? Você tem que praticar, mas tem que ter teoria, tá?